Bom dia a todos os telespectadores, ou talvez um olá especial a você que me vê neste exato momento. Se só agora te sintonizaste, saiba que está na sintonia da TV Andimedia, a TV esta que veio para revolucionar e inovar a tua informação. E eu quero e estou aqui para fazer parte desta maravilhosa equipe de trabalho. Por isso, conto contigo para com modernização e qualidade levar a tua informação. Ok, obrigado. Legenda Adriana Zanotto